O Executivo prevê a atribuição do primeiro bilhete de identidade aos cidadãos que sejam portadores do cartão de eleitor e cujos dados estejam confirmados na base de dados do cidadão maior. Para o efeito, o Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, apreciou nesta sexta-feira uma proposta de lei de alteração à lei sobre o regime jurídico da identificação civil e emissão do bilhete de identidade de cidadão nacional. Segundo o comunicado da reunião, com aprovação deste diploma, o pedido de emissão do bilhete de identidade passa a ser instruído mediante a apresentação da certidão narrativa completa, do assento de nascimento ou cópia integral do mesmo ou certidão de batismo, desde que tenha ocorrido antes de 1 de junho de 1963, ou ainda do cartão de eleitor emitido até 31 de maio de 2017. A ideia, indica, é alcançar um número considerável de cidadãos maiores que por várias razões não possuem o bilhete de identidade. No mesmo domínio, o órgão coligial do governo apreciou uma proposta de lei de alteração à lei da simplificação do registro de nascimento, instrumento jurídico que vem introduzir o cartão de eleitor como um documento que, transitoriamente, permitirá a obtenção do assento de nascimento aos cidadãos que o possuam e cujos dados estejam confirmados na base de dados do cidadão maior. Deste modo, dispensa-se qualquer outra diligência subsequente para o registro tardio de nascimento. Na sessão, o Conselho de Ministros debruçou-se também sobre a proposta de diploma sobre o regime do processo especial de justificação de óbito, que estabelece as normas que visam a celeridade e a simplificação do registro e emissão da certidão de óbito, respeitantes às vítimas dos conflitos políticos ocorridos no país. O diploma enquadra-se nos esforços do Executivo voltados para a implementação do Plano de Reconciliação Nacional, em memória das vítimas dos conflitos políticos ocorridos entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. Sobre a produção petrolífera, na sessão de hoje o Conselho de Ministros apreciou igualmente propostas de diplomas que autorizam o titular do Poder Executivo a legislar sobre a dedução do prémio de investimento em sede do imposto sobre o rendimento do petróleo, ao abrigo dos contratos de serviço com risco para os blocos 30, 44, 55, 1,14 e o bloco centro da zona terrestre de Cabinda. Ainda no domínio dos petróleos, foi aprovada a adenda ao contrato de partilha de produção do bloco 15, com o objetivo de mitigar o declínio da produção petrolífera, incrementar as reservas do bloco, optimizar as instalações de produção, processamento e armazenamento já existentes. Na mesma ocasião, o Conselho de Ministros ratificou o Plano Diretor do Desenvolvimento Turístico do Polo da Bacia do Ocavango, localizado no município do Dirico, na província do Kuan do Cubango. Relativamente ao setor da cultura, aprovou o regulamento da Lei sobre a Liberdade de Religião e Culto, que estabelece os procedimentos sobre o exercício, constituição, reconhecimento e revogação das confissões religiosas. Quanto à política externa, o Conselho de Ministros apreciou os projetos da resolução que aprovam a adesão de Angola aos tratados internacionais, tais como a emenda de Doá ao Protocolo de Quioto e ao Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. Estiveram também a mesa os protocolos de adesão aos acordos que criam a Zona de Comércio Livre Continental Africana, entre Angola e Cuba, no domínio da assistência jurídica e judicial mútua em matéria penal e com a Guiné Equatorial no domínio da segurança e ordem pública. A reunião aprovou ainda os memorandos de entendimento com Cabo Verde, Uruguai e Espanha, no domínio do turismo, assim como com Cuba na área da indústria.